Da caixinha de perguntas pra vocês. A terceira dose da vacina COVID não precisa ser a mesma das duas anteriores? Não precisa, pessoal. Os estudos atuais mostram que assim, você tomou duas doses iguais, a primeira e a segunda dose. Aí você vai tomar a terceira dose, você vai tomar uma vacina diferente. É possível isso? É possível. Os estudos estão mostrando que sim, que a gente tem uma alta taxa de anticorpos depois da terceira dose. E se a terceira dose for a mesma das duas que vocês já tomaram, é possível? Também é possível, tá? Então, os estudos mostram que sim, que tudo isso é possível. Tomar a mesma vacina na terceira dose ou tomar uma vacina diferente, tá bom?